E a Barreds preparou uma coleção lindíssima, gente. Você que vai aproveitar e comprar presente de amigo secreto tem cada dica. Os tecidos muito bonitos, o caimento das peças e variedade, tá? Você pode coordenar várias peças como roletes, saias, calças, blusas. E eles têm agora antílope. Dá uma olhadinha aqui. Vestido de antílope, gente, por R$ 50,00 aqui na Barreds. É uma ótima promoção. Eu tenho certeza que você não vai perder de jeito nenhum. Bom, esse vestido aqui por R$ 50,00, tubinho, tá? Fica bonito no corpo. Aqui, ó, tem coletinhos. Olha que belezinha. De antílope também, legítimo. R$ 30,00 na promoção. Agora tudo por R$ 30,00. Aqui, ó, essa blusinha com botãozinho de antílope por R$ 30,00. Aquela camisa de manga curta também por R$ 30,00. Aí você usa com uma blusa de linha por baixo. Fica bonito, né, gente? Aquele vestido também de microfibra com bolsinho falso. Olha que beleza. Olha o caimento. R$ 30,00 na promoção da Barreds. E agora eu vou mostrar pra você o que eles têm de vestidos por R$ 20,00. Vestidos forrados como esse. Olha que beleza. Olha o caimento, como ele fica bonito, decote quadrado. Olha só, vestido forrado, R$ 20,00 na promoção da Barreds. Esses também, esse aqui de microfibra. Tem os lisos, tem os estampados, todos forrados. Olha que bonito essa estampa, gente. R$ 20,00 de ser desse aqui, viu? Bem acinturadinho. Esse com decote quadrado. Esse decote V. Qualquer peça aqui por R$ 20,00 na promoção. Se você gosta com manguinha, tem também na promoção por R$ 20,00. Vestido com cinto. Esse forrado também. R$ 20,00 na promoção da Barreds. Mostra mais duas peças por R$ 20,00. Essa camisa de linho misto, Rami. E a calça também de linho misto. R$ 20,00 cada peça. E aqui pra encerrar, gente. Eles têm linho misto, esse coletinho. E a saia longa. R$ 20,00 na promoção. Ah, tem mais. Um preço aqui, ó. R$ 25,00. Tem esses blazers. Forrados também. Olha o tecido bonito aqui. R$ 25,00. Esse outro cru tá demais. Não dá pra perder a promoção na Barreds. E são várias lojas em São Paulo. Horário das 10h às 23h. E domingo das 11h às 22h. Nos melhores shoppings, você pode ligar pro telefone 267-2844. E 872-2338. Tá demais. Promoção na Barreds. Você não vai perder.